Silvano Salles, o cantor apaixonado, chora paixão Ela também jurou que me amava Ela mentiu e me escondeu que tinha outra alguém Eu não posso aceitar essa parada Não vou aceitar e dividir você com outra alguém Não quero lance perigoso, um tal triângulo amoroso Porque sei que quem se envolve nessa história é traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo, você vai ter que mudar comigo E dizer que vai largar outra pessoa pra viver o nosso amor Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender Ele ou eu, toma a decisão Ele ou eu, o dono do seu coração Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender Ele ou eu, toma a decisão Ele ou eu, o dono do seu coração Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu, o dono do seu coração Eu, o dono do seu coração Eu, o dono do seu coração Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Nunca amei alguém assim Só quero você pra mim Ah, sim Escute, amor Sempre eu quis te perdoar Por te perder Joga meus planos pelo ar O que aconteceu que não quer me explicar Por que me fez errado Eu posso entender Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Eu nunca amei alguém assim Só quero você pra mim Só quero você pra mim Só quero você pra mim Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Eu nunca amei alguém assim Só quero você pra mim A dor do peito está em mim Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma ou outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Sim, que eu te pedindo Eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor, amor que não aceitou uma ou outra mulher Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor Amor que não aceitou uma ou outra mulher A força do meu amor Olha aqui, não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste e feliz, às vezes nem eu sei como eu sou Veja bem, eu já sofri demais com outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei e que posso me entregar A desconfiança vem à tona, desiste em mim tomar Você quer fazer com que eu esqueça e viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer o que passou Olha nos meus olhos e me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento, eu faço um pedido Seja você mesma, antes que a noiteza Faz com que eu esqueça, tudo que sofri Veja bem, eu já sofri demais com outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei e que posso me entregar A desconfiança vem à tona, desiste em mim tomar Você quer fazer com que eu esqueça e viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer o que passou Olha nos meus olhos e me dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Só por um momento, eu faço um pedido Seja você mesma, antes que a noiteza Faz com que eu esqueça, tudo que sofri Olha nos meus olhos e me dar um beijo Olha nos meus olhos e me dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Só por um momento, eu faço um pedido Seja você mesma, antes que a noiteza Faz com que eu esqueça, tudo que sofri Seja você mesma, antes que eu esqueça, tudo que sofri Silvana Salles, o cantor apaixonado Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras bocas Sente seu sabor Procurei em outro corpo Um perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Sai do pensamento Querendo me enlouquecer Ah, servo mil Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Constrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Cometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Cometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Que um dia amei você Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar Vai fechar a porta O amor da sua vida Vai fechar a porta Vem aí 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 Às vezes nem isso é como eu sou Veja bem, eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em me tomar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite sa Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Veja bem, eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em mim, você quer fazer com que eu esqueça Você quer fazer com que eu esqueça Só por um momento Eu faço um pedido Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite sa Eu faço um pedido Eu faço um pedido Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só me insiste em você Eu quero a metade de mim Que é você O rezo que irradia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só me insiste em você Eu quero a metade de mim Eu quero a metade de mim Que é você O rezo que irradia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Olha nos meus olhos Veja minha boca Tá ficando louca Doida de desejo Toca a minha pele Que eu te deixo tonta Tava com saudade Vem ficar comigo Quando você chega perto de mim Seu coração acelerado Eu te quero aqui comigo Pra sempre do meu lado Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Esse coração acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Olha nos meus olhos Veja minha boca Tá ficando pouca Doida de desejo Toca a minha pele Que eu te deixo tonta Tava com saudade Vem ficar comigo Quando você chega perto de mim Seu coração acelerado Eu te quero aqui comigo É sempre do meu lado É sempre do meu lado Uma saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Esse coração acelerado E esse coração acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Pega o telefone e vem falar comigo Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Ficar longe de você Esse coração acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver É demais, pode crer Música Silvão Salles O cantor apaixonado Eu não quero só ficar Quero mais que aventura Dividir com você Uma história de amor Mas você não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê Nos meus beijos Que eu quero você Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se Leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se Leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê Meus beijos Eu quero você Eu quero você Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se Leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se Leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se Leva a sério Vê se não pisa na bola Vê se não pisa na bola Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda aguarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não vem ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você E ainda me quer Foi um mal entendido Entre um homem Entre um homem E uma mulher Seu pai está aqui Fala que eu entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda aguarda dentro Do fundo do fundo do peito Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Fala amor Eu vou entender Entre um homem Entre um homem E uma mulher Do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo Perdoa-me por eu ter te escolhido Pra sempre, pra sempre, pra minha companhia Perdoa-me por eu ter acreditado nesse sonho Todo dia Perdoa-me por eu ter te perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa-me por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livo mais o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na sua vida Desde anos, hein, acontecem Desde anos, mal, desaparece Eu não posso, eu não vou forçar a pá pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar Se eu vou te esperar ou não Se eu vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Será Se eu vou te esperar ou não Se eu vou te esperar Se eu vou te tentar Agora eu vou te esperar E me佐 Se eu vou te embora Se eu vou te esperar Se ele linear Eu te solto, eu não te prendo Eu te limpo, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, hein, acontecem Desenganos mal, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Gostar de amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Aquilo que tem que ser Quem sabe Será 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 Quem sabe Quem sabe Quem sabe Se eu vou te salvar ou não Se inscreva no canal Medo de perder você de novo É descobrir que não dá mais Medo de rever aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar Ter uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Por nossas brigas Me sofrendo ao descobrir Tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Tô fora, é agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Medo de perder você de novo É descobrir que não dá mais Medo de rever Ver aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar E não é chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Com nossas brigas Me sofrendo ao descobrir E tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Não tem conserto Não tem conserto Tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá É agora É agora É agora É agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao teu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto, qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos, quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao teu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao teu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao teu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu, meu destino está junto ao teu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração As últimas As últimas fotos não revelei Última Última carta não abri Últimos Últimos ingressos eu guardei Na porta do cinema te esperei E você não apareceu Revelei as fotos, o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos, o tempo rasgou Para abrir a carta, a coragem faltou Revelei as fotos, o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos, o tempo rasgou Para abrir a carta, a coragem faltou Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho mais histórias que são assim Eu quero um novo amor pra cuidar de mim Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho mais histórias que são assim Eu quero um novo amor pra cuidar de mim Pra cantar comigo Silvano Salles Elane Fernandes A princesinha do rocha As últimas As últimas fotos não revelei Última Portal pagodão.net Última carta não abri Últimos 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 ingressos eu guardei Na porta do cinema Te esperei E você não apareceu Revelei as fotos, o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos, o tempo rasgou Para abrir a carta, a coragem faltou Revelei as fotos, o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos, o tempo rasgou Para abrir a carta, a coragem faltou Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho mais histórias que são assim Eu quero um novo amor pra cuidar de mim Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho mais histórias que são assim Eu quero um novo amor pra cuidar de mim Música 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 Música